Assim que tomou o conhecimento do episódio, o prefeito Ângelo Guerreiro, junto com sua equipe de engenheiros e também o secretário lá, o Barreto, da Secretaria de Infraestrutura, foram até a rodoviária, estão acompanhando o prefeito Ângelo Guerreiro chegando ali na rodoviária, o secretário Barreto, o Adriano Barreto, também fazendo a vistoria, acompanhando, e nós já mostramos, inclusive, que as equipes da Prefeitura já estão no local fazendo aí o reparo nessa obra que sofreu aí, essa ação da natureza, o desgaste do teto cedeu e agora a gente vai acompanhar a entrevista com o prefeito Ângelo Guerreiro, dizendo se a rodoviária passa ou não por uma reforma. Confira. Ângelo Guerreiro, o prédio é administrado pela PAE, mas é de responsabilidade da Prefeitura. Diante deste cenário, deste fato, o que a Prefeitura de Três Lagoas vai proceder a partir de agora? Realmente existe um convênio entre a entidade APAE e o município. A PAE é responsável pela manutenção, apenas, não por reforma. E como podemos observar, já um prédio de muitos anos, e a estrutura provavelmente já tem alguma aferição aí de ferrugem, provavelmente, e com isso veio ceder essa parte. Estamos aqui com o secretário Adriano Barreto, de infraestrutura, já para tomar as primeiras providências, que já é fazer a parte do escoramento, para poder dar segurança a quem trabalha aqui, e também as pessoas que utilizam o terminal rodoviário. E já temos, inclusive, o projeto de restauração, de reforma do terminal. Já há algum tempo eu pedi para desenvolver, mas até o então, logo em sequência, nós não havíamos conversado com a direção da PAE, ela fez toda a parte da pintura. E com isso ficou inviável, na época, de nós já iniciarmos a restauração do terminal. Agora vamos já darmos início aqui nesse escoramento, fazer esse paliativo, para que não interdite o terminal. e já vamos dar o procedimento aí, em breve, na reforma geral do terminal.